Olá, tudo bem? É o Berango Fernandes, engenheiro civil da engenharia Elberango, novamente com você aqui no Canal das Tintas. Hoje eu vou abordar uma pergunta muito interessante de um dos nossos assinantes aqui, que me fez o seguinte questionamento. Que ele tinha feito uma pintura em alguns dias anteriores, e após uma chuva, ele percebeu que embaixo dessa parede escorriam bolhas de sabão. Como que? Se você tivesse jogado sabão, jogado detergente nessa parede, a quantidade de bolhas que faziam embaixo da superfície. Na mesma hora ele perguntou, ele pensou da seguinte forma, poxa, será que a tinta está com problema, a tinta está com defeito, será que houve alguma falha na mão de obra? Bem, esse questionamento eu vou responder aqui para você, e eu já aproveito para perguntar para ti. Você já viu algo parecido? Você já se deparou com uma situação, igual essa, de você jogar água na parede e escorrer bolhas de sabão por ela? Vem comigo! Primeiramente, antes de nós entrarmos no conceito dessa explicação, ou desses sabões especiais, eu quero que você assista aqui comigo um vídeo que relata praticamente tudo aquilo que o nosso assinante perguntou. Acompanhe o vídeo! Joga de novo, Joga de novo, eu vou afastar a máquina, joga, joga mais para lá, isso aí, aí, tá bom, beleza, vai. É esquisito isso aqui, hein? O que é isso aí, cara? Será que aqui também é espuma? Espuma. Vem, 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 tá bom, beleza, beleza, valeu, velho. Você observou que, conforme nós jogávamos água na parede, as bolhas iam se formando e elas iam escorrendo pela parede. Inclusive, essa situação, a qual eu mostrei a você, foi uma situação que eu vivenciei, que eu mesmo fiz a aplicação prática para ilustrar isso para você. Bem, eu vou explicar alguns detalhes por que isso ocorre. Primeiramente, eu tenho que dizer que isso não é um defeito da tinta, isso não é uma má execução de um pintor, por exemplo. Isso é algo comum que ocorre com as tintas. Nós, na composição das tintas, nós temos alguns componentes, alguns aditivos, inclusive eu já trouxe aqui no canal, vocês voltem lá no início do nosso trabalho, e nós temos alguns vídeos que falam dos aditivos que são compostas as tintas. E um desses aditivos, nós chamamos de surfactantes, que são, literalmente falando, sabões especiais. Para que você fique claro o que são esses sabões, o que são esses surfactantes, eu vou ilustrar primeiramente de uma forma. Quando você tem duas moléculas, a molécula de água e a molécula de gordura. A molécula de água, nós chamamos de a molécula polar hidrofílica. E a gordura ou o óleo, a molécula apolar hidrofóbica. Você não consegue fazer a interação entre ambas. Exemplo, quando você vai lavar, vai tirar a gordura de algum local, você tem que usar o quê? Você tem que usar um detergente para que você consiga retirar a gordura através da água. Ou seja, o detergente, nós chamamos aqui de surfactante ou tensoativo. Qual a função desse detergente? Quebrar a tensão superficial dos componentes dessas moléculas e fazer a interação entre ambas. E o surfactante, ele tem a função praticamente igual ao detergente, que é Q. Eu vou explicar aqui quatro principais atribuições desse aditivo muito importante nas tintas. A primeira delas, ele dá a estabilidade entre todos os componentes de uma tinta. Ele permite que não haja a separação entre os componentes do produto. Exemplo, você tem lá os ligantes, os pigmentos, ele não permite que haja a separação. Exemplo disso, quando você estoca a sua tinta, quando você guarda ela, quando você armazena e fica um período fechado, Esse surfactante vai permitir que não haja a separação entre todos os componentes da tinta. Então, ele dá a estabilidade que a tinta precisa. Tem uma função importante também aqui, que é manter os pigmentos dispersos, ou os pigmentos solubilizados, para que? Uma tinta que ofereça um brilho, ofereça uma cobertura, Esse brilho e essa cobertura seja atendido ao máximo. Podemos dizer também que, quando você faz uma pintura, você realiza a pintura de uma superfície, de um substrato, esse surfactante vai permitir que haja o umedecimento do substrato. Quando você passar a tinta, a superfície fique úmida e a tinta não fique patinando. E, por último, ele proporciona a compatibilidade entre todos os corantes disponíveis. Exemplo disso, tintas com cores muito fortes. O surfactante estabiliza, ele permite que os corantes fiquem estáveis. E, quando você escolher, por exemplo, uma cor muito forte, quando você aplicar essa cor na sua parede, o corante não seja separado. Não ocorra, por exemplo, estratificação e flotação dos pigmentos. Esses foram um dos quatro motivos principais por que usa-se surfactantes ou os tensuativos nas tintas. Então, quando você se deparar, quando você fazer a pintura em determinado período, pelo menos dos 15 aos 30 dias, essa tinta está sendo curada. Então, se você jogar água, como aquela experiência que eu fiz, vai escorrer sabão, vai escorrer bolhas na superfície. Então, isso não é defeito, isso é comum de acontecer, isso faz parte dos componentes da tinta. Ou seja, faz parte, é um dos aditivos mais importantes que as tintas têm. Ok? Grande abraço a todos e até mais!